Ele trabalhava com o que? Ele trabalhava num caminhãozinho. Num caminhãozinho? É, num caminhão pequeno. Tá até ali ainda aquele pedacinho de caminhão velho. Era dele aquele caminhão ali? É. Ele trabalhava pra quem? Trabalhava pra quem precisasse fazer frete, né? Carregar uma terra, uma coisa, uma pedra, fazer mudanças, essas coisas, né? Eu sei. Tem muita dificuldade também pra ele. Ele ajudou na construção de Brasília? Hein? Ele ajudou na construção de Brasília? Ajudou, em certos lugares ajudou, sim. Foi, né? Quando começou Brasília, ele veio pra cá, trabalhou quatro meses aqui. Depois voltou, tornou vinte novamente. Afinal, com muita dificuldade, eu passei falta de tudo, de tudo passei falta de muita dificuldade, né? Aí vieram pra aqui. Então a senhora veio pra cá pra ajudar a construir Brasília? É, pra ficar aqui em Brasília. A senhora e seu marido? É. Só que na Jaca tem cinquenta e dois anos que eu estou. Cinquenta e dois anos? Cinquenta e dois anos. Baixante tempo, hein, Marcelina? É. Mas eu tenho mais um pouco. Tem mais um pouco? Tem. Brasília tava com quatro anos quando nós viemos por aqui. Sim. Ele ajudou muita coisa na construção de Brasília. Foi mesmo, né? É. Trabalhou aí, né? Com muita dificuldade, muito... Difícil demais, faltando as coisas, sabe? Vou falar pro senhor, passou muito aperto, viu? Sem comida, sem roupa. Depois dele, construímos essa casinha aqui. E agora a gente tá aqui nessa casinha e precisar sair sem uma ajuda de nada. Sei lá o que vocês podem fazer. Eu tô muito... A senhora tá nervosa? É. Mas tá calmo. A senhora tá tremendo. Hum? A senhora tá tremendo. Pode ficar calmo. É. É. Não fica assinando. Foi. A senhora é tão bonita, tem um sorriso tão bonito. Tá assim nervosa? É. A senhora tem um sorriso tão bonito e tá assim nervosa. É. Tá nervosa um pouco. Eu tô surda. A senhora tá surda? Tô. É? A senhora... A senhora tá ouvindo. A senhora tá ouvindo?